Esse é o Ancapsul e nós vamos falar da investigação do governo americano contra as mineradoras de Bitcoin por lá. O governo americano está lançando uma grande investigação sobre mineradoras de Bitcoin e eu não entendi essa manchete aqui da Cripto Fácil. Bitcoin pode despencar. Um terço do hash share do BTC está sob investigação. Achei estranho isso porque dá a impressão de que isso pode fazer o valor do Bitcoin cair, né? Mas não. O que pode cair é a capacidade de mineração. Ao contrário, o valor do Bitcoin nesse caso aumenta, né? Mas vamos entender essa matéria aqui. Por que o governo americano está fazendo isso e quais seriam as possíveis consequências dessa história, né? Essa notícia foi sugerida por Nove Dedos, Tambor Racista e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, a Cripto Fácil aqui... Acho que tem alguém lá na Cripto Fácil que está querendo comprar Bitcoin, né? Então, está incentivando o mercado a cair. Olha só, o Bitcoin pode despencar. Venda seus Bitcoins aí, né? Porque não faz sentido isso daqui, né? Bom, é um fato que uma grande quantidade do hash rate do Bitcoin está sob investigação do governo americano. Tem aqui as notícias de lá. O que está acontecendo, né? O departamento de energia americano está preocupado com a quantidade de energia que está sendo gasta para minerar Bitcoin. A gente já explicou que isso daí é uma lenda que Bitcoin gasta muita energia e não sei o que lá. Ele gasta menos energia do que o sistema bancário para fazer a coisa equivalente. Então, se realmente a preocupação é apenas economizar energia, o melhor seria desligar todo o sistema bancário americano e deixar só o Bitcoin funcionando é muito mais eficiente no final das contas. Mas, vocês sabem, né? Essa desculpa do Bitcoin gastar muita energia é, na verdade, uma fachada para realmente quererem destruir a criptomoeda, né? Mas é justamente aqui que mostra como o Bitcoin é resiliente. Uma coisa similar aconteceu na China, aí, alguns anos atrás. A China estava, naquela época, com problema de falta de energia. O carvão estava muito escasso. Muitas das termoelétricas geradoras de energia lá na China são movidas a carvão. Estava faltando carvão, então estava com falta de energia. Teve apagão em várias cidades chinesas e coisa e tal. Então, os chineses proibiram mineração de Bitcoin lá. E muitas empresas de mineração da China pegaram suas maquininhas, botaram no navio e vieram para os Estados Unidos. Muita gente foi para os Estados Unidos justamente para ter um ambiente de mais liberdade e coisa e tal. E agora, nos Estados Unidos, o departamento de energia está com o mesmo problema. Está vendo o consumo subir e está culpando o Bitcoin por isso. De novo, o Bitcoin não é culpado por isso. O preço da energia gasto no Bitcoin, minerar Bitcoin, só vale a pena. Se você tiver alguma eficiência energética melhor do que a média, você tem energia mais barata por algum motivo. Não é à toa que, por exemplo, a Islândia tem muitos mineradores lá, porque lá você tem energia geotérmica, que é muito barata e coisa e tal. Não é à toa que aqui na América Latina, no Paraguai, muita gente minera Bitcoin no Paraguai. Porque vocês sabem, devido ao acordo de Itaipu Binacional do Brasil e do Paraguai, a energia elétrica no Paraguai é extremamente barata. Então, também, é sempre assim, é sempre um local que você tem energia muito barata, é onde vale a pena você minerar. E com isso, tipicamente, são energias alternativas, porque raramente a energia de queima de combustível fóssil é barata o suficiente para satisfazer isso. Então, tipicamente, o Bitcoin estimula o uso de fontes renováveis, de fontes alternativas de energia elétrica. Então, é uma idiotice dizer que o Bitcoin gasta muita energia. Não gasta. Mas, de tempos em tempos, o pessoal vê com esse negócio de não vão investigar, porque está gastando muita energia e coisa e tal. E daí, o Biden está indo investigar essas empresas de mineração lá nos Estados Unidos. Por enquanto, tudo o que eles fizeram foi pedir informações para essas empresas. Então, pediram endereço, quem é o responsável, quanto gasta de energia e coisa e tal. Pediram um monte de informações lá. Imagina-se que eles estão preparando alguma coisa para, no futuro, fazer ou não uma ação contra essas empresas de mineração. Pode ser, inclusive, a proibição de mineração do Bitcoin nos Estados Unidos? É uma possibilidade. Isso acabaria com o Bitcoin? Não, simplesmente as pessoas iriam minerar em outros lugares do mundo. Certamente, teria um impacto inicial de diminuir o hash rate. Se você for aqui no mainpool.space, que é um site que dá a visualização de como é que está o blockchain do Bitcoin, você tem uma visualização aqui, primeiro do mainpool, de como é que estão as transações não confirmadas, e depois aqui do hash rate do Bitcoin, com o ajuste, inclusive. Então, ele está dizendo aqui que a média de tempo para mineração de um bloco está em 8.8 minutos. Então, está abaixo dos 10 minutos, que é o padrão do algoritmo. Isso significa que vai haver um ajuste de dificuldade no dia 14 de fevereiro, daqui a mais ou menos 10 dias, em que vai aumentar a dificuldade de mineração em 14%. O Bitcoin tem isso. Ele busca a dificuldade de mineração para minerar um bloco a cada 10 minutos. Acabou de minerar um bloco agora, nesse instante ali. O bloco 828.991. Então, a cada 10 minutos minera um bloco. E se está minerando mais rápido, como está acontecendo agora, a cada 8 minutos, eles aumentam a dificuldade de mineração. Então, vai precisar de mais tempo para minerar o bloco. A ideia é ficar sempre em 10 minutos o bloco pelo algoritmo. Então, vamos supor, por alguma ordem maluca do governo americano, todas as mineradoras americanas têm que desligar ao mesmo momento. O que vai acontecer? Essa dificuldade aqui, o tempo médio entre blocos vai aumentar muito, porque vão ter muito menos pessoas tentando quebrar a charada que é a mineração do bloco. Então, isso vai aumentar muito o tempo. Ao invés de ser a cada 10 minutos, vai ser a cada 20, a cada 30 minutos. Isso já aconteceu, por exemplo, na época que a China proibiu esse negócio lá. Ficava blocos enormes, demorava para caramba para minerar bloco. Mas rapidinho, quando tinha o ajuste de dificuldade, a dificuldade era diminuída de forma que voltava-se aos 10 minutos padrões com os mineradores que sobraram. Em tese, se todos os mineradores do mundo foram fechados, todos os governos do mundo ficaram chateadíssimos com os mineradores, proibido empresas de mineração, proibido fabricar máquinas de mineração ASIC e coisa e tal. Pronto, proibiu tudo. E agora? Acabou o Bitcoin? Não. Você vai poder minerar na sua máquina. Na verdade, seria uma maravilha se acontecesse isso. Porque eu ia poder minerar de novo com a minha máquina, com o meu computador em casa, e todo mundo também, porque hoje não vale a pena você minerar com o seu computador, porque essas máquinas, essas ASICs que são usadas para minerar Bitcoin nessas fábricas, elas são muito mais eficientes que os computadores, essas máquinas aqui, estão muito mais eficientes que os computadores, então elas gastam menos energia para gerar o bloco. Mas se a dificuldade caiu o suficiente, o seu computador volta a ser economicamente viável para minerar. Então, assim, não tem nenhum risco para o Bitcoin isso. Se tem alguma coisa que pode acontecer aqui, não é o Bitcoin despencar. É ao contrário, o Bitcoin aumentar de preço, porque você vai ter menos blocos sendo minerados, e cada bloco que é minerado, o minerador ganha um prêmio pelo algoritmo lá da mineração. Como vai ter menos gente minerando, vai ter menos prêmios sendo distribuídos, e com isso, ao contrário, o Bitcoin vai subir de preço. Então, não tem risco nenhum nessa atividade aqui americana. Por enquanto, não tem atividade nenhuma, eles estão só coletando informações, mas, evidentemente, se eles estão perguntando essas coisas, é porque eles estão pretendendo fazer alguma coisa. A gente não sabe quando, não sabemos o quê. O fato é que não tem risco. Não tem nada que eles possam fazer que destrua o Bitcoin. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.